Então, vou começar a gravar, mas aí a gente vai fazer uma abertura. Queria começar agradecendo demais. Depois vou agradecer de novo na gravação. Eu agradeço também, muito. Olha só, começar falando de... Nossa, que profissional que você virou de 2021 para cá nessa internet, hein? Você tem o quê? Uma equipe? Você aprendeu a fazer? Porque é tudo tão profissional que eu fiquei até espantada. Ai, menina, no começo eu estava lá em Portugal, né? Em 2020 a gente chegou lá e a pandemia veio com tudo. Aí eu falei, meu Deus, eu estava sem dinheiro lá e a gente não ia poder começar a escola. Daí eu falei, nossa, estou ferrada, vou ter que me aventurar na internet. Daí comecei a dar curso online. Mas minha filha, eu morava com ela, a Kali. Aí ela foi me ajudando e tal. Minha outra filha foi também me ajudando. Mas quando eu cheguei aqui em 2023, né? Não, 2022, final de 2022, eu contratei daí duas meninas. Porque é Instagram... Como é que eles falam? Instagramável, Instagramável. É tudo dentro da linguagem do Instagram. Nossa, eu fiquei até... Eu entrei naquele funil lá e não saía mais. Eu tinha um monte de coisa que eu estava fazendo e não parava. Ai, elas são ótimas. Só que agora eu fiquei meio sem grana porque eu saí da escola. Eu fechei minha escola aqui. E aí só estou vivendo da aposentadoria e de cursos, assim, né? Então eu vou dar um tempo com elas. Ai, mas olha, elas são ótimas. Elas que me gritaram. Muito bom. Vai ser assim. Eu fiz uma apresentação para você. Então, eu não peguei muita coisa, mas eu peguei o básico para a gente poder desenvolver. Porque é pouco tempo, sabe? Não é aquela conversa longa. A gente pode ter mais. E aí eu fiz assim, olha. Aqui é falando da pós-graduação, mas aí eu trouxe aqui você. Aí trouxe, para falar um pouco desse profissionalismo e tal. Não vou ler, não. Para não ficar cansativo. Aí trouxe o seu Instagram. Só para convidar as pessoas para ir lá. Na descrição do vídeo vai ter todos os seus contatos. Aí eu mostro um pouquinho o Instagram. Só o comecinho. E aí mostro tudo o que você oferece para a gente começar a conversar. E começamos a falar daquilo que tem mais ligação. Tudo tem ligação, né? Mas essa série é da pós-graduação Atos Manuais para o Brincar. E aí eu trouxe aqui o seu... Eu também pus a sua cor básica, que eu achei o máximo a cor. É. Até no meu logotipo eu coloquei sua cor. Deixa eu voltar tudo lá. Enfim. Aí roubei as coisinhas tudo. O seu logotipo. Tudo para a gente... Para a gente poder ampliar o processo. Aí eu vou começar com aquele... Com esse negocinho aqui. Depois vou fazer uma vinheta assim. E aí... Quando eu estiver falando da pós-graduação, eu vou soltar um vídeo assim. Pós-graduação. Tá? E lá no final, eu faço... Você sabia que pode ganhar? E nos despedimos. E aí ficamos um pouquinho no ar, nós duas aqui sem ser gravado, para eu te convidar para uma outra ação. Porque eu vou te falar uma coisa séria. Eu passei o final de semana passada, todinha, procurando bonequeiras na rede. E a maioria parou. Não tem. Não tem. Você e eu somos as mais antigas que ainda estão nesse lugar. E... As deformações são assim. Impressionante. Eu falei com a Fábia, que tem a boneca Valdir, que é a nossa professora aqui da escola. Ela também está devagar, quase parando. A convidei para esse evento que eu quero fazer, que eu vou te convidar também. Mas, olha, está difícil. Então, eu acho que a gente tem que se impulsionar mutuamente. Eu não faço só isso, da parte da boneca. Mas eu acho muito importante, como um ativismo, esse conhecimento, manter, não deixar essa arte se perder. Não, não. Não é o que eu estou tentando fazer. A semana que vem, eu vou dar um curso aqui na Guimel. no jardim, sabe? Aham. Olha, é difícil arrumar gente para fazer. Muito difícil. Ai, muito bem. Eu não vou mais fazer nada presencial. E aí, eu vou te falar uma coisa. Eu sofri um acidente muito grave. Já estou praticamente recuperada, estou fazendo, mas a minha voz começa a falhar. Então, no meio da gravação, é por isso que eu tenho feito tudo gravado, por enquanto. No meio da gravação, às vezes eu tenho que parar, respirar um pouco, acalmar a voz para continuar. Quando eu estou sozinha, quando eu não estou, eu vou deixando convidar, a convidada, o convidado, a lá. Falar. Mas você acertou o pulmão? Foi muito grave. Eu agora já estou andando. Meu Deus. Mas, nossa, caí numa ribanceira, menina. Fiquei 12 horas presa nas ferragens. Me afetou demais. Agora já melhorou um pouco a memória, mas eu fiquei assim. Você vê que a voz começa a dar fragilizada. A memória já está melhor. Mas, nossa, eu pelejei demais. Que ano que foi isso? Foi agora, pouco, no final do ano passado. Mas já estou melhor, já estou melhor. Nossa, cada coisa que acontece, pelo amor de Deus. Eu também fiz uma cirurgia lá em Portugal. Ah, é? É, caiu minha bexiga, pensa. Sim. Coisa de velha. Coisa de velha. Eu também estou vivendo da aposentadoria, mas a minha aposentadoria, porque eu sempre tive empresa. Então, a minha... E agora mudou a lei. Então, a minha aposentadoria... Se você trabalhou para o SESC, para o SENAC, deu três aulas, entra na conta da aposentadoria e vai baixando, baixando, baixando. É, a minha ficou desse tamanhinho, assim. Se eu fizesse por tempo de serviço, seria R$ 1.080. Aí, eu fiz por idade, para dar um salário mínimo, R$ 1.412. É o que eu tenho de fixo. É o que eu tenho. Eu nunca trabalhei... Sempre a empresa, né? E microempresa, você declara o mínimo. Eu ainda continuo pagando. Desses R$ 1.400, eu pago R$ 155. De R$ 1.000. E eu já esquece. Porque a empresa continua atuando. É complicado. A gente... Eu já tinha parado de trabalhar, sabe? Mas eu quero que eu pare de trabalhar e tudo aquilo que eu investi a vida toda desaparece. Não, você tem que deixar aquele legado aí. Pelo amor de Deus. Tentendo deixar um legado, sabe? Deixar alguma coisa aí. E os teus cursos são de muita qualidade. Eu comprei aquele da boneca, né? É articulada. Ah, você comprou o da boneca articulada? Ai, que bom! Nossa, é muito bom, muito bom. E eu voltei um curso também na Hotmart. Não sei se você viu. Eu não cheguei a entrar lá, sabe? Mas eu vi. É, chama Jornada para Pais, Mães e Avós. Vi. E a gente vai falar... Aí você vai falar de tudo isso. Você vai contar para a gente. Eu estou com o seu PDF muito bem feito, aberto. Se você quiser que eu mostre também. No mês, você me pede e eu mostro. Além dessa que eu preparei. Ah, eu não deixei aberto. Vou deixar aberto no Instagram também. Caso você, na hora, tenha uma vontade de... Deixa eu abrir aqui. De mostrar alguma coisa lá no Instagram. Bem tranquilo. A gente faz as coisas assim, bem... Bem caseira. Se der alguma coisa errada, a gente para, tá bom? Depois eu edito tudo. Tá. Então, tá. Então, eu vou abrir o seu Instagram e a gente começa. Tá bem? Vou deixar aberto aqui. Não sei se vai precisar. Mas, se precisar, a gente... Peraí, deixa eu trocar de conta. Para te achar aqui. Que é muita coisa, sabe? Eu tenho várias contas no Instagram. Cada uma para um departamento da vida. Meu Deus. É. Porque... Eu nem sei como você consegue fazer isso. São muitas assuntas. Eu mal e mal consigo fazer live. Eu não sei. Para ali no Instagram. É importante, sabe, a gente... Agora, eu estou editando os vídeos que eu estou fazendo, assim, que as meninas me ensinaram um pouco. Mas é sofrido para mim. Nós estamos na mesma situação. Vamos tentar reverter isso, né? Vamos fazer com que isso se movimente. Olha lá. Vou começar. Tá bom? Uma alegria tê-la aqui. Vou começar a partir de agora. Pode ficar aí tranquila. Não, acho que eu vou até te tirar. Fazer esse começo sozinha. Daí eu te trago que nem uma surpresinha. Tá bom? Fica aí tranquila que eu faço tudo. Fica aí tranquila que eu faço tudo. Gente querida, alegria do encontro. Estão aqui nesse ativismo delicado por uma estética da vida viva. Hoje, hoje, para uma conversa muito especial com a minha queridíssima Rita Santarém do Amor em Mãos. E aí, antes disso, eu quero convidar vocês para acessar o nosso acervo das Artífices do Brinquedo. Essas conversas estão todas no nosso site, artesmanuais.arte.br. Você entra lá e encontra todas as nossas conversas e também as informações de cada artífice, suas lojas, seus cursos. E eu faço também esse PDF, quem me segue já sabe, eu adoro deixar informação. Por quê? Porque as redes são sem memória. E a gente tem que ter memória para poder afirmar uma política da existência. Quem não tem memória acaba ficando à mercê de certos modismos. Muito bem, essa atividade, você já sabe, é da pós-graduação Artes Manuais para o Brincar. Conversas com a artífice do Brinquedo. E as informações... Opa! Não quero começar antes, não. Espera aí, deixa eu marcar esse... Deixa eu marcar essa pausa aqui para editar depois. Ah, esqueci também de ligar a luz. Ai, tá tão quente, né? Deixa eu ficar quieta para você saber onde é que tá. E as informações da pós-graduação Artes Manuais para o Brincar estão aqui na descrição desse vídeo. Pós-graduação Artes Manuais para o Brincar. Processo seletivo aberto. A especialização do artífice do brinquedo. Sistematizar e legitimar a artesania do brinquedo. O curso permitirá ao especialista egresso o exercício interdisciplinar das artes manuais, enriquecendo sua prática docente, de modo a poder propor ações junto à artesania do brinquedo que contemplem com igual valor o pensar, o sentir e o saber fazer. O artesão de brinquedos artesanais ampliará o conhecimento das necessidades da criança e sua adequação ao brinquedo em seus aspectos culturais, sociais e do desenvolvimento físico e anímico. Pós-graduação Artes Manuais para o Brincar. Fazer brinquedo é a ação de cuidado. Venha pesquisar com a gente! E agora vamos para a nossa conversa com a artífice do brinquedo, educadora. Eu vou até aumentar aqui para vocês verem que beleza. Daqui a pouco eu chamo ela. Olha só, Rita de Cássia Santarém, ministrante de cursos e palestras na área da educação e das manualidades. Trabalhou por mais de 40 anos em diversas escolas Waldorf e projetos e pôde cuidar de mais de 3 mil crianças no total. Foram 8 anos em Portugal e mais 30 no Brasil. E eu vou chamá-la aqui para nós. Rita querida, seja bem-vinda, uma alegria tê-la aqui conosco. E já vou agradecer demais e também contar para quem está nos assistindo a beleza... Eu até chamei o título desse nosso encontro de consistência, profissionalismo, porque é uma coisa, sim, demais aquilo que você faz, a maneira como você faz. E eu quero te agradecer demais por estarmos aqui. A gente já se conhece há tanto tempo, sim. A gente nunca tinha se repartido uma tela. Seja bem-vinda, querida. Muito obrigada, Nina. O prazer é meu de estar aqui, porque eu te sigo assim desde sempre, né? Ai, muito, muito importante o teu trabalho. Eu agradeço estar aqui com você, porque nós somos ativistas juntas. Eu acho. Eu acho. Por uma educação mais plena, para a gente cultivar esses brinquedos feitos à mão, né? Esse é o meu objetivo, assim, até hoje. E meu filho, esses dias, estava falando assim, o que você vai fazer quando você se aposentar, mãe? Eu falei, eu vou ficar fazendo o que eu faço sempre, trabalhos manuais. Eu vou morrer assim, ó. Que delícia. Olha só, Rita, eu preparei uma apresentação. Porque, gente, a Rita tem tudo muito organizado, até o PDF, com tudo que ela faz, ela possui. E aí, eu vou apresentar esse comecinho, e você vai nos contando. Então, eu vou, olha, a primeira coisa que a gente colocou é esse quem eu sou. Então, aqui tem da sua licenciatura em educação artística, as suas escolas que você fundou, e é uma coisa maravilhosa. E também tem todos os contatos da Rita aqui. Eu não vou lembrar, dá tempo da gente conversar. Quem quiser te conhecer mais de pertinho, vai na descrição do vídeo, e está tudo lá. Olha só, também tem um maravilhoso, até a cor eu copiei aqui para nós, porque é um maravilhoso Instagram, muito profissional, muito consistente, bom mesmo, viu? Aí está aqui, amoremãos.rita.santarém. E aí eu copiei um pouquinho, só para a gente ter um gostinho, para ver essa beleza. E olha só que coisa mais gostosa, cheia de alegria, cheia de crianças, brincantes, não é? Aí eu queria te falar, você diz assim, o que eu ofereço? Olha lá, gente, palestras, mentorias, até os nomes são chiques e modernos. Módulos presenciais, grupo de pais, uma coisa muito importante, brinquedos artesanais que estimulam o tato e cursos online. A gente vai falar disso tudo. Mas o que a gente vai falar também é dos brinquedos artesanais que estimulam o tato. Muito bem, querida, conta para a gente um pouco dessas coisas todas que você tem feito, como que foi essa sua entrada nesse mundo instagramável, não é assim que fala? Porque nós somos mais ou menos contemporâneos, não é? Eu acho que quando eu comecei na antroposofia, você já era professora, ou estava perto de tornar-se, não é? Quando que você começou? Bom, eu sou professora desde a minha primeira filha. Quando ela nasceu, eu tenho 40 anos já. Ai, gente! E olha que coincidência. Foi bem quando eu tive a primeira filha, eu recebi um lindo presente, que foi o livro da Pedagogia Valdo, que é aquele, não é? Primeirão, assim que... O consultório pediátrico? Não, o da Pedagogia Valdo, que mesmo. Ah, do Rússia Valdo. Ah! Ai, nossa! Eu recebi da minha cunhada esse presente, ela falou assim, olha, eu acho que você tem um perfil que vai por aí. E quando eu comecei a ler, assim, eu falei, meu Deus, nossa! Mas o que é isso? Me encantei demais, me encantei. E eu morava no interior de São Paulo. E eu estava trabalhando num sítio que uns amigos meus, psicólogos, montaram um jardim lá. Então, a gente estava lá e a gente começou a estudar. Daí eu falei, nossa, mas é isso que eu quero para a minha vida. Não quero saber. Que ano foi isso? É, e aí... Que ano que foi, Rita? Foi em 82. E... 2. Ah! 1900 ainda! Você acredita que nessa época foi meu encontro também? Sim. Não foi meu objetivo, porque eu morava em Florianópolis. E a Anabá, era antes da Anabá, tinha um jardim lá na Lagoa, que tem uma... Lá em Florianópolis. Sim. E aí, eu vi uma plaquinha. Que coisa interessante isso que a vida faz com a gente, né? Eu vi uma plaquinha. A minha filha já estava na idade de entrar no jardim. Aham. Em 1982. E aí, eu fui lá, mas era tão caro para mim. E tão distante, que naquela época não tinha condições de eu fazer nada. Mas eu fiquei com aquilo no coração, sabe? Eu fiquei com aquele ambiente. Até hoje, se eu falo disso, eu me lembro do ambiente, do cheiro da escola, que é um misto, assim, de cera de abelha, com, não sei, e é o cheiro que as salinhas bolas que tem, que aquilo impregna na alma. Ai, ai, muito bem. Continua contando para nós. Então, e daí, como eu não tinha recurso também financeiro para fazer o curso, porque era em Botucatu o curso. Era o CEPAPA, não era? Era, era. Aí, eu falei, ai, meu Deus, não vai dar agora, né? Mas acabei lá, meu curso e tal, de... Era magistério ainda no tempo. E aí, eu me mudei para Curitiba. E daí, tinha o Cordão Dourado que estava começando. Então, eu, o Cordão Dourado... Tentei contato, mas naquela época era ainda muito restrito, assim, tipo, só entrava a gente, quem tinha feito o curso. Você nem podia fazer estágio lá dentro. Ah, não! Não, era muito, muito restrito. Daí, eu falei, não, eu, como uma boa ariana, não vou desistir. E continuei, né? Tudo que tinha workshop, cursos, assim, eu fazia. E acabei entrando em escolas mais alternativas, em Curitiba, para dar aula. Mas sempre com aquele sonho, né? De, não, um dia eu vou ser professora vó, eu vou fazer o curso. E acabou que, em 2001, eu acho, ou 2, eu consegui fazer o curso. E aí, eu já entrei na escola Turmalina, que é uma escola grande aqui em Curitiba. E aí, que comecei, né? Nessa história de... Nossa, daí foi um encanto. Mas, antes disso, eu já era palestrante, desde esses 40 anos, eu já dava... Eu me formei em artes. E aí, eu dava cursos de boneco. Eu também era atriz e fazia teatro de bonecos. Então, eu sempre fui muito envolvida com isso. E eu sou de uma família de pessoas que faziam manualidades, assim. Eu cresci nesse meio. Tia, avó. Minha avó me ensinou a fazer tricô, crochê. E minha mãe me ensinou a costurar. Me colocou um corte e costura e um monte de coisas, assim. E isso foram ferramentas para a minha vida, assim. Porque eu fui nutrindo isso, né? Essa coisa. Eu sempre estava fazendo alguma coisa com a mão. Desde os 7 anos de idade, assim. Nunca parei. Nunca. E quando eu entrei, então, na Escola Valder, o que eu me encantei mais foi essa questão dos brinquedos. Todos feitos à mão, né? Então, aí que eu fui para esse campo de... Não, já que eu sei, eu vou passar isso também para as pessoas. E comecei também da curso de boneca, de animais em feltro, de feltragem. Todas essas belezas que a pedagogia Valder traz, né? Como recurso para o brincar. Então, na sala de aula que eu estive, era tudo feito à mão. Por mim, principalmente, tudo, né? E eu vi o quanto isso, esse ambiente que você colocou, né? Da sala, como ele vibra diferente quando você faz as coisas à mão. Aquilo vibra amor, aquilo vibra... Parece que você que está inventando, mas não é, não. É. Existe uma atmosfera que afeta o anímico. Sim. Em uma atmosfera... Eu gosto de contar essa história, não sei se eu já contei aqui no canal, mas para as alunas no presencial, eu sempre gosto de contar. Que é, uma vez, uma pessoa chegou para mim e falou assim... Uma professora Waldorf. Aqui no Seminário Floresta, em Juiz de Fora. Ela sentou do meu lado, no jantar, eu estava dando aula lá para eles. E ela falou assim... Professora, queria te falar uma coisa. Há muitos anos, eu recebi de presente da minha sobrinha uma bonequinha. E eu peguei aquela boneca na mão e pensei... O que é que tem nessa boneca? Tem uma coisa diferente. E foi aí que eu comecei a perceber, a pesquisar o que tinha por trás da boneca e descobri a pedagogia Waldorf. E aí, ela completou. E aí, eu resolvi fazer o seminário da pedagogia Waldorf. E hoje, eu estou me formando, porque era o módulo de formatura. E a senhora está aqui. Ai, aquilo me deu, sabe? Como um gesto manual é capaz de impregnar a alma de alguém. Isso não é pouco, Rita. Então, você sabe que isso não é pouco. Quando as pessoas pegam aquele seu bebê, eu tenho a sensação, o peso daquele bebê que você faz até hoje comigo. Eu carrego aquele peso, aquele sentimento, daquele pluche, daquele peso, daquilo se aconchegando. Você até chama de boneca terapêutica. E é, porque afeta a alma, não é? Você não acha? Nossa, muito, muito. E eu sempre digo, né, Nina, para as pessoas, não é um fazer por fazer. Ah, porque eu não tenho o que fazer, então eu vou fazer trabalho manual. Não, é quase que uma meditação, vamos dizer assim, é uma cura. Porque para mim é, e vejo, né, para as pessoas que aprendem, quando elas acabam o trabalho, o que elas relatam é assim, é muito emocionante. Pessoas que nunca pegaram numa agulha, quando acabam de fazer uma boneca, falam, nossa, assim, elas saem transformadas, não é? E aí, então é isso que eu digo, não é só o fazer, mas é o que você impõe ali de intenção, não é? Eu tive um amigo, Nina, que me marcou muito na minha vida, que é um índio, uma puxe, ele faleceu há uns cinco anos atrás, mas ele me ensinou uma coisa muito bonita, que ele disse que a mãe, a avó dele fazia mantos lá na aldeia onde eles moravam, e só as mulheres podiam fazer, os homens não. E ele sempre ficava querendo aprender, e a avó nunca deixou, porque ele era homem, então não podia. Mas ela fazia mantos de cura para as pessoas, então ela fazia o manto com uma intenção, se alguém estava doente, para aquele efeito, né? E aí um dia ele encheu tanto a avó, que ela deixou ele ficar olhando. E foi assim que ele aprendeu a tecer, e ele fazia faixas curativas aí. E ele me ensinou, ensinou um monte de gente aqui, daí em Curitiba também, mas foi isso que ele me passou, sabe? Dessa sabedoria ancestral de que as pessoas faziam os trabalhos manuais com uma intenção de curar o outro. Olha que coisa linda! E olha só, toda ação de cuidado é uma ação de cura. E o trabalho manual, visto do ponto de vista da necessidade da casa, ele é um trabalho de cura. Sim. E aí, Nina, aí me transformou, porque daí eu já fazia isso, né? Assim, com uma intenção, mas daí aquilo acelerou mais ainda, e aí eu comecei mesmo a fazer as coisas. Ah, eu vou fazer para essa criança. Ah, então eu pego a foto dela, eu faço sempre pensando nela, né? E até tem aqui, olha que coisa linda, eu estou fazendo... Ah, peraí que eu vou, eu vou colocar você grandona aqui para a gente mostrar. Ai, que delícia! Olha, que papelinha linda! Ai, muito delícia! Olha, eu estou fazendo ainda o cabelinho dele. Esse cabelo demora umas três horas para fazer, né? Pode ser, né? Por quê? Que delícia! E olha, eu estou fazendo para um aluninho meu, que é uma graça, ele chama Vitor. E então, sempre que eu estou fazendo, eu estou pensando nele, do jeitinho dele. Então, está ficando muito parecido com ele. Então, eu acho que é isso, sabe? E minha avó me ensinou muito isso, porque ela também fazia casaquinho de tricô para bebês. Então, ela fazia com tanto amor aquilo para oferecer para um bebezinho. E eu sempre fiquei com aquela imagem. Então, o que eu estou querendo agora, nessa altura da minha vida, é passar isso para as pessoas. Eu montei um curso na Hotmart, que se chama Jornada para Pais, Mães e Avós, porque eu quero trazer os avós também, porque as avós estão muito perdidas. O link está aqui na descrição do vídeo, tá bem? Conta para a gente a ideia do curso. Então, a ideia do curso surgiu da demanda de muitos pais que eu trabalhei, né, junto. Porque a pedagogia Valdo, eu não sei se as pessoas sabem, a gente trabalha muito junto com as famílias, né? E é muita demanda. As pessoas, a gente quase que se torna um psicólogo, terapeuta. É um tudo ali. E, inclusive, eu fui fazer muitos cursos nessa área terapêutica mesmo, para poder lidar, coaching, parentalidade consciente, positiva, tudo que aparece assim para tratar famílias, eu estou fazendo. E eu aprendi muito com isso, porque... Precisa muito amor, né, Rita? Muita tolerância, muita compreensão. Eu confesso, eu já sou do tipo tratorada, sabe? Não tenho muita paciência, mas admiro demais quem tenha e agradeço por você estar fazendo esse serviço. Porque precisa muito. É. E, então, quando eu voltei de Portugal em 2022, no finalzinho, 2023, aí eu comecei a gravar o curso com um profissional da área, eu falei, não, eu quero fazer uma coisa bem bonita, assim. E aí eu montei esse curso, tipo assim, a mãe teve um bebê, o que ela precisa saber? Eu, é, coisas assim, básicas do desenvolvimento humano, desde música, a fazer teatro de mesa, a esse universo que envolve a criança, o que a gente precisa saber no primeiro setembro, para não estragar a vidinha dela, a salminha que veio, né? E, então, eu montei esse curso justamente para isso, para suprir essa falta de informação. Hoje, na internet, tem muito, mas está muito assim, um fala uma coisa, outro fala outra, outro fala... Está, assim, muita mistura de coisas. Tem consistência também. Por isso que eu coloquei também a consistência relacionada ao título do nosso encontro. porque você é muito consistente naquilo que você fala, naquilo que você faz, naquilo que você demonstra. Isso é raro hoje em dia, muito raro. Sim, eu tenho isso como princípio. Aquilo que eu falo é porque eu vivi, eu senti, e, então, eu quero passar uma verdade, não é uma receita, entende? Isso. Porque receita tem um monte na internet, é só você ir lá e tem uma falando, ai, faça isso, isso, isso. Eu não gosto de fazer isso, porque eu acho que o caminho de ajudar a pessoa é caminhar junto com ela e você instigar ela, fazer perguntas, com indagações, com coisas, para que ela ache o caminho por ela. Não é? É, mas eu vou estar ali. É a maieutica do Sócrates, através dessa instigação, a pessoa encontra o caminho por si. Mais ou menos como aquela citação que a gente usa muito do Rudolf Steiner, falando do mais propício ambiente. Educação, só existe auto-educação. E nós, como educadores parentais, escolares, institucionais, precisamos compor o mais propício ambiente para que a criança, e por que não? Para que a família eduque-se a si mesmo por conta do seu destino interior. Eu adoro essa imagem. Nossa, eu... da gente cuidando um propício ambiente. Sim, é o ambiente, tudo. Então, e aí, esse curso, eu vou fazer isso e também vou dar suporte depois. Então, a gente se encontra todo mês, uma vez por mês, é gratuito, daí, essa mentoria que eu faço, daí, o que elas estão achando do curso, como que elas estão lidando com isso, se estão conseguindo praticar em casa, ou, se não, na escola, né? E dar esse apoio mesmo. É muito bonito o caminho, né? Uma jornada, por isso que eu coloquei o nome de jornada, porque uma jornada, a gente vai encontrar pedras, montanhas, dificuldades, mas a gente vai continuar andando juntas, a gente vai conseguir chegar, né? No objetivo que a gente quer. Olha só, estive aqui conversando com Rita Santarém. Vocês precisam conhecer mais essa professora maravilhosa. Na descrição desse vídeo, nós temos tudo de bom que ela apresenta para nós. querida, quero agradecer demais sua presença aqui. Pena que é curtinho, porque a gente podia até marcar mais conversas. Nossa. Outros aspectos do seu trabalho. Mas foi importante, porque nós apresentamos a jornada, como chama de novo? Fala para nós. É jornada, amor em mãos, para pais, mães, e a vós. E tchau, beleza! Querida, muito obrigada pela sua presença. Quero deixar agora para você fazer suas últimas palavras. Olha, eu agradeço demais, Nina, e espero que você continue com essa força, com esse amor que você tanto distribui quando você fala, com esse conhecimento incrível. e eu espero então que a gente não deixe isso morrer, essa arte de fazer bonecos, coisas à mão. Vamos resgatar para que isso não vire assunto em extinção. Olha só, quero agradecer novamente e falar para vocês que estão assistindo que você pode... Ah, não vou nem falar porque eu já tenho gravadinho aqui. Olha só, gente! Você sabia que pode ganhar dinheiro ao divulgar os nossos cursos? Isso mesmo! Basta compartilhar nossas postagens com o seu próprio link de afiliado. Em todos os nossos cursos do Hotmart, você ganha cerca de 20% de comissão. Isso dá um mínimo de 50 reais e até 120 reais por aluno. Basta se afiliar. Mesmo que você não conheça a pessoa que se inscreveu, se ela viu sua divulgação e clicou no seu link, você já está ganhando. Venha trabalhar conosco! Além de colaborar ativamente para fazer do conhecimento mais potente dos afetos, faz parte de uma rede de ação por uma estética da vida viva. Gente, sigamos juntos, pois assim somos mais fortes! que as pessoas tiveram eu tenho que as pessoas que as pessoas dormindo e eu tenho e que �-